Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais um Adam aqui no canal Hoje eu quero estar apresentando o Poesia do Inverno É um Adam que eu andei jogando aí pelos últimos dias E eu vou estar cobrindo aqui a primeira parte dele Porque ele é um Adam que tem duas partes, daqui a pouco eu explico Mas de qualquer maneira ele tem um sistema de RPG bem interessante aí Subir de nível, várias ferramentas muito boas Os mobs deixam um pouco a desejar Mas mesmo assim tem um sistema bem legal de lutas contra bosses E é isso aí, beleza? Espero que vocês curtam esse vídeo que deu trabalho para fazer Então deixa o like se você gostar Sem mais delongas, bora lá Lembrando que eu estou na versão Minecraft mais recente, né? Pergunta, beleza, beleza E é isso aí pessoal, bora lá Primeiramente, quando você entrar no mundo, você não vai se mover, beleza? O que vai acontecer é que na sua hotbar você vai ter uma chave e um coração Você vai estar indo aí na chave e clicar e segurar se você tiver no celular E no Windows 10 clicar com o botão direito Para estar abrindo um menu Nesse menu vai ter os termos e condições para você estar jogando o addon Eu só li um pouquinho e depois coloquei aí para aceitar, né cara? Porque eu nunca li os detalhes nas letras pequenas Depois vai ter uma leve introdução sobre a sua interface, né cara? O que vai ter aí na sua HUD e como você usar habilidades das armas Algo que eu vou falar daqui a pouco mais detalhado, beleza? E também vai ter uma explicação de que o addon é dividido em duas fases, beleza? A primeira fase é uma luta com bosses ao ar livre Onde você vai poder estar invocando eles Eu também vou mostrar isso aí, só que vai ser só lá no final E também, basicamente, você vai ter que enfrentar o Awaken Ender Dragon É um dragão azul com 1500 de vida e que você vai enfrentar quando estiver bem forte já Ele aparece como o segundo estágio do tradicional Ender Dragon lá no The End, beleza? Até você derrotá-lo, a segunda fase desse addon não pode ser desbloqueado E, basicamente, os minérios avançados não podem ser obtidos, beleza? E o que é que tem nessa segunda fase? Bom, na segunda fase do addon, a gente só vai ter algumas lutas extras aí Com novos bosses que são bem difíceis Você vai estar acessando eles pela chavinha E, basicamente, você pode enfrentá-los aí E eles são muito desafiadores Então, pra começar, tá? Depois dessa introdução, na sua hotbar vai ter o coração Clicando e segurando nele, um menu deve aparecer Nele vão ter quatro abas que você vai poder estar acessando Sendo que a primeira é a introdução, termos, essas coisas A segunda é sobre as informações do seu personagem Lá tem nível, tem questão de teleportes que eu já vou explicar também A terceira aba é sobre você escolher se quer ser amigável ou hostil É algo que influencia aí e que eu também vou mostrar E a quarta aba é pra gerenciar várias opções do mundo Pra limpar entidades, pra diminuir o lag E aqui eu recomendo também que vocês deixem essas três opções aí Ativas, beleza? Também vou comentar sobre uma delas aí daqui a pouquinho Então, inicialmente, cara, abre esse menuzinho e vai pra segunda aba E escolhe aí sua classe de trabalho, né? Exatamente, cara Você aí pode estar escolhendo entre seis classes E cada uma vai influenciar na sua gameplay de um jeito diferente, né? Porque depois de você escolher uma classe específica Você vai poder estar upando os talentos E toda vez que você sobe de nível, você ganha um ponto pra estar upando esses talentos, tá? E como que funciona aí o sistema de nível desse átomo? É básico, tá? Os jogadores vão obter dois pontos de experiência a cada cinco segundos, tá bom? Pra você subir um nível, você precisa de 900 pontos de experiência Conforme você vai subindo de nível, às vezes precisa de mais pontos pra você ir de nível pra nível, beleza? Mas, pra você chegar no nível 1, você precisa de 900 pontos E, basicamente, depois do nível 30 Até chegar ao 79, o jogador vai receber três pontos de experiência a cada cinco segundos Quando você estiver no nível 80 Até o 199, vai receber quatro pontos de experiência a cada cinco segundos E, a partir do nível 200, você ganha cinco pontos de experiência a cada cinco segundos Apesar de ser demorado pra você upar de nível Tem um jeito de acelerar e ganhar um nível inteiro de uma vez só Você vai precisar encontrar algumas mesas que aparecem pelo mundo, tá bom? Tem diversas cores Você pode estar sentando nelas aí, esperar alguns segundos E deve aparecer algum texto indicando que você fez um upgrade Se você quiser ver se você upou de nível É só tá abrindo aí, né, cara? Clicar o coração, abrir a interface E na segunda aba que vai estar mostrando lá Que provavelmente você já upou de nível, beleza? Depois, essa mesa vai desaparecer E agora que você upou um nível aí E tem pontos pra upar os talentos Vale a pena informar que quando você está melhorando o talento Em que você é bom, você pode obter alguns bônus extras, tá? Bom, eu vou deixar uma imagem abaixo aí Pra vocês entenderem o que cada talento faz Além também de deixar uma outra imagem mostrando sobre qual talento cada classe aí é melhor Pra vocês uparem logo de cara E não ficarem perdendo tempo com talentos que podem não ser tão úteis para a classe de vocês Outro sistema bem legal aqui É o sistema de teleporte Se você não ativar a segunda opção nesse menuzinho que eu falei pra vocês Basicamente você vai poder se teleportar pelo mapa à vontade e de graça, tá? Você pode salvar algum ponto específico acessando a segunda aba Indo em teleporte E aí você deve salvar um ponto Você pode até renomear ele pra ficar mais específico Na terceira aba também existe a opção de se teleportar pra alguém do server, né? Que tá jogando aí na hora Ou você pode convidar essa pessoa pra vir até você Quando você enviar a solicitação vai aparecer na tela da pessoa Gostei pra caramba disso aí Vai aparecer qual que é o player que tá te convidando E você tem 15 segundos para aceitar ou não, beleza? Se você preferir deixar aquela opção ativada Todo teleporte do mundo só será feito ao gastar uma pedra de teleporte Aqui você pode craftar ela facilmente na Crash and Tail Eu acho que é esmeralda e pedra aí que você precisa, tá bom? Mas toda vez que você teleportar, uma é gasta E ainda na terceira aba tem uma opção Em que o player escolhe se ele quer ser amigável Apertando o botão, a tag dele fica verde Indicando que ele não procura violência Ou se você quiser clicar em hostil A sua tag vai ficar vermelha Indicando que você quer violência, tá? E quando alguma pessoa te mandar convite pra se teleportar até ela Ou quer teleportar até você Vai mostrar aí na tag se a cor é vermelha ou se é verde Então fiquem atentos E um extra aí, tá? Nesses testes, mano, eu acabei morrendo sem querer E eu percebi algo bem diferente, tá? Quando você morre, além de um túmulo, né? Pra supostamente guardar os seus itens Não tava acontecendo isso aí Aparece uma alma penada Que fica assombrando aquele lugar, cara E sim, mano, se você chegar perto Ela vai te atacar É uma loucura Agora falando sobre a sua interface, tá? No seu canto superior da esquerda Existem três barras bem importantes, tá? A primeira barra mostra a sua mana Algumas armas têm habilidades especiais Pra você usar a habilidade Use a arma enquanto você fica no shift E usar essas habilidades das armas Vai custar mana, tá? Então essa barrinha aí Ela vai gastar Mas não se preocupe Porque com o tempo Ela se restaura aí, beleza? Mas é um pouquinho lento A segunda barra mostra o cooldown da sua arma Porque depois de você usar habilidades especiais Essa barra vai ficar laranja, tá? Então por algum tempo você não vai poder usar as habilidades Mesmo que você tenha mana Mas você só precisa esperar que essa barra fique vazia novamente Que você pode usar a habilidade da arma E a terceira barra mostra o cooldown da armadura Sim, mano Assim como as armas Algumas armaduras também possuem suas próprias habilidades Geralmente são efeitos, tá? E esse efeito é ativado Geralmente quando o inimigo te atinge E quando você sofre algum dano, beleza? E essa habilidade vai ser ativada automaticamente A barrinha fica com a cor verde E você vai precisar esperar essa barra ficar vazia Pra habilidade ser ativada novamente Bom, eu tentei explicar com vocês Os sistemas básicos aí, tá? Especial do transporte Nível Magia Essas coisas aí Mas ainda não acabou, tá? Vamos falar sobre os minérios Porque eles dão acesso a algumas coisas bem importantes, tá? Existem muitos minérios nesse addon aqui Tem versão pro nether Versão pro mundo normal Versão prudente E o criador destacou três aí Que são bem importantes, tá? O primeiro chama String Ore E pode ser encontrado aleatoriamente Pelo subsolo do mundo Esse minério também pode ser obtido Se um raio cair em cima de um minério de ferro É legal o sisteminha aí E você pode minerá-lo Colocar na fornalha potente Ou na fornalha normal, beleza? Depois de derretido Dá pra criar a Pulse Stone Basicamente é uma pedra que serve pra ativar muitas máquinas desse lado Eu só encontrei uma máquina aí, tá? Que foi a máquina mineradora Então você usa essa Pulse Stone na máquina Você interage aí E ela vai cavar um quadrado de 3x3x100 e sei lá quantas bolinhas 200 e lá... Mano, até o fim do seu mundo, tá? Ela só vai deixar os minérios à vista Os outros blocos vão acabar desaparecendo Então é bom pra você localizar rapidão esses minérios O segundo minério você pega de um jeito diferente, tá? Você vai ter que ir lá pro Nether Onde tem bastante criatura também São variantes, cara, dos mobs normais do Minecraft Tem algumas criaturas novas Tem alguns esqueletos lá do Nether Que já eram por lá Tem uma pele avermelhada Tem alguns com cajado Outro acho que é com espada Você pode matá-los E tem a chance de cair uma pepita de lava Ou uma barra de lava já, tá? Caso caia uma pepita É só você juntar 9 E dá pra fazer uma barra de lava Essa barra de lava é importante Porque ela vai servir pra você fazer o conjunto de lava Que inicialmente pode ser bom Já que dá um dano bom à espada E a armadura também é bem resistente E também tem como fazer, cara A shuriken e uns outros bagulhos aí Que eu não entrei tanto em detalhes Agora o terceiro minério É provavelmente o mais importante O que você vai querer pegar logo de cara, tá? Ele chama minério mágico E aqui fica um pouquinho complexo Mas dá pra entender, beleza? É só seguir aí, cara De maneira que você tá assistindo o vídeo em 2x Tira aí agora, beleza? Esse minério também é encontrado no subsolo do mundo, tá? Você vai minerar a versão normal dele Que a textura é azul Vocês podem observar Demora pra quebrar, infelizmente Cara, bugs aí dos addons Você vai minerar ele Pegar o bloco Derreter E transformar em uma barra mágica normal, tá? Ela serve pra você craftar Algumas ferramentas básicas Como machado Acho que picareta Uma armadura Que tem a habilidade de dar o efeito de absorção E uma espada mágica Que inicialmente é fraca Mas ela pode ser reforçada duas vezes E o dano dela chega a 25 Esse minério Ele é muito importante, tá? Pois se você juntar a barra mágica normal Com o diamante Você faz um minério mágico exótico Esse minério mágico exótico Pode ser derretido E você vai ter uma barra mágica exótica Quando você tiver esse minério em mãos Ele vai ser o ponto de partida Pra fazer cajados mágicos Fazer upgrade aí Tanto na sua espada Quanto na sua armadura Pra deixar muito mais, muito mais poderosa Porém, esse minério mágico exótico E outros dessa categoria exótico São minérios que você só vai poder forjar Quando matar o Ender Dragon E o Awakened Ender Dragon Lá no The End, tá? Bom, mas antes de você partir Pra batalha contra o Ender Awakened Eu recomendo que você vá lutar Contra os outros bosses Dessa primeira parte Que são fortes Mas nem tanto São seis ao todo aí E eles dão alguns itens muito bons Existem dois métodos Pra você estar invocando Esses bosses na primeira parte O primeiro método É encontrar algumas estruturas Com blocos de convocação de bosses E usar uma chave de ferro Para invocá-los Por esse método Você consegue invocar três bosses Sendo eles O Golem de Folhas Que tem diversos drops E é bem fácil de matar Tem algumas ferramentas Que dão veneno Aí pras criaturas O Rei dos Pillagers Que você precisa fazer Uma chave especial Para sumoná-lo E as peças Para fazer essa chave Se encontram nas torres Ao redor do centro Ele tem alguns minérios De drop E três espadas Bem fortes E por último O Ghast Do Inverno Eterno Esse aqui deve ser o mais difícil Só pelo nome A quantidade de mobs Ao redor dele É bem grande O que pode te atrapalhar Fora que ele tem Dois estágios Sendo que os itens Só dropam Do segundo estágio E pode acontecer Um bug Em que o segundo estágio Nunca aconteça Então você Acaba sendo prejudicado Mas só falando sobre os drops Tem muito item Que dá para usar Para fazer outros Incluindo a armadura Mais forte do Adam Mas os drops Para você fazer Essa armadura Eles são raros E para você pegar A armadura congelada Que é o básico Depois você vai melhorar Ela para fazer a mais forte Então você precisa Encontrar essa armadura Congelada Numas caixas Que geram Pelo bioma de neve E você tem que usar Uma chave de ferro Para liberar elas Depois quebrar E vai estar Dropando algum item De lá Beleza Os drops São bem raros Até porque É a armadura Mais forte Do Adam Então o criador Não deixou Tão fácil Assim Mas juntando Armadura congelada Aí Depois você faz Um upgrade Nela Com os drops Que o boss Solta E você pode Estar fazendo A everlasting Winter armor O kit completo Pode te dar A habilidade De deixar os mobs Mais lentos Via uma nuvem De neve Ao seu redor Mas para achar Essas estruturas Pode ser Bem cansativo E demorado Então um outro jeito alternativo Que pode ser um pouco mais fácil É craftar um bloco invocador de bosses E aí você coloca ele no chão E interagem com o item chefe Item chefes Podem ser craftados E requerem um pouco de procura Por aqui você vai enfrentar Várias criaturas aí desse addon O que é bem interessante Tá É um processo Que pode ser demorado O próprio criador ensinou Onde pegar cada item Lá no fórum do addon Como fazer os crafts Então eu não vou gravar essa parte Eu só vou colocar o passo a passo Dele aí Aqui mano Vocês vão ter que Jogar por bastante tempo mesmo Para ficar forte Antes de enfrentar O ender awaken Então é isso cara Fique forte Tente achar a mesa Para aumentar o nível E upar os seus talentos Você pode fazer uma espada Mágica reforçada Ou pegar alguma aí dos bosses Também usar algum tipo De armadura Se vocês conseguirem fazer A armadura mais forte aí Antes Não é preciso tá Porque você tem Outro tipo de armadura Que podem te dar efeito Por exemplo A blood sucking aí Que é feita de rubi Pode considerar efeitos De regeneração Você também tem Alguns tipos de comida Cara Que dropam de mob Você pode fazer Novos tipos de maçã Encantadas Ou maçãs normais Alguns dão uns efeitos Bem longivos aí E eu recomendo Muito que você Também joguem com os amigos Esse boss cara Ele tem 1500 de vida É demorado Quando você for enfrentar ele Aí vai ter o primeiro estágio Ainda E você no segundo estágio Aí vai perceber Que é um dragão Que voa muito alto Sumona alguns cristais Para ficar se regenerando Além de contar Com a ajuda dos mobs Que já estão por lá Também ele sumona Alguns mobs Para te atacar É bem chatinho mesmo E eu acredito cara Que vocês vão curtir Para caramba E nessa parte É mais como O final do addon Porque a segunda parte Ela é mais Para o pessoal Que quer um desafio maior Beleza Mas de qualquer maneira Depois de você Matá-lo A segunda parte Desse addon Vai ser desbloqueada Mas antes né cara Vale a pena lembrar Que agora você pode fazer Os minérios exóticos lá E conseguir armaduras E itens mais poderosos Como por exemplo Os cajados mágicos né Para grafitar eles Você vai ter sempre Que usar uma base Um núcleo mágico Que tem versões diferentes Se você quiser fazer Um cajado mais boladão E uma fonte de poder Tá Ao todo São cinco tipos De poderes Que a gente tem nesse ano E cada um vai influenciar No que sai do cajado Então a segunda parte Pelo que eu entendi Depois que você Acabar de matar o dragão Você vai lá Na chavinha Que você tem No seu inventário Se você perdeu ela Dá para craftar Outra tá É bem simples mesmo Dá para fazer isso Com o coração E com a chave Mas você vai na chave Clica para interagir Vai começar a contar Uma história Que provavelmente Você foi para algum Eu não entendi a história Eu me esforcei para ler Porque eu já estava Bem cansado nessa parte Mas de qualquer maneira Vai ter uma história Que você pode pular E vai aparecer um botão Para você estar Enfrentando um boss Exatamente Se não aparecer o botão Você fecha a chave E abre de novo Que deve aparecer Beleza E aí você vai ser Teleportado para uma estrutura Que fica no céu E você vai estar Enfrentando um golem Aí cara Que é bem difícil mesmo Tem vários ataques Diferenciados E depois Que eu derrotei ele Aí né cara Eu já estava bem forte Porque eu usei comandos Aí para aumentar meu nível Pode não ser tão fácil Assim para vocês Mas depois Apareceu um outro boss Que acho que ele não tinha cabeça Cara O negócio assim Mano E o bicho era forte Para desgraça Meu PC até travou Nessa parte E eu acredito que Vão continuar tendo Mais bosses Depois Como os bosses Que você já enfrentou Antes aí Só que Mais reforçados Aí Com mais saúde Essas coisas Um dos carinhas aí Que fez esse addon Manja muito De fazer addon Com bosses difícil Cara É realmente perturbador Como o cara bota muito Mano De qualquer maneira Vocês podem estar enfrentando E eu acredito Que a partir daí Você vai focar Em pegar coisas mais fortes Reforçar Aí mesmo Enfrentar esses bosses Mas eu acredito Que por aí O addon Já chega no limite dele Mas de qualquer maneira É um addon muito bom Mano E que eu espero Que vocês joguem aí Sozinho Ou com os amigos E é isso aí Mandei o trabalho Para fazer esse vídeo Se você gostou Não se esquece De deixar o like Que ajuda para caramba Muito obrigado A todo mundo Que viu esse vídeo Até aqui Tamo junto pessoal Valeu